Música Meus amigos e amigas, olha que pessoal feliz da vida aqui ó, garagem estética automotiva Alegria não é a toa né Dael, uma premiação como essa não é qualquer dia É isso aí, três anos consecutivos aqui já participando do reconhecimento do Troféu Anápolis né Na linha de estética automotiva onde temos um padrão de entregar uma qualidade de serviço para os clientes Sempre trazendo novas inovações a cada dia, insufilme, PPF, plotagem, parte de correção de verniz, polimento técnico Tem diferenças, higienizações, chassi, motor, todos os procedimentos corretos até mais que o padrão de fábrica Vai muito além do que deixar o carro para lavar, passa o aspirador de pó, passa a cera, é além disso, é bem além disso É bem além, hoje temos bastante tecnologia nessa área aonde traz para nós uma praticidade e até uma facilidade na distribuição de serviço Então hoje mercadoria, marketing, linhas de ferramentas aí é bem top mesmo, bem abrangente A gente consegue trabalhar com várias mercadorias aí e hoje altíssimo padrão Americanas, alemãs, japonesas, temos várias, várias áreas aí que também atuam na nossa vantagem aí para poder utilizar as melhores produções do mercado Agora, o que você falava para a gente aqui fora do ar de melhor polidor do Brasil? Isso mesmo, melhor polidor do Brasil está aqui presente hoje Não falo de boca cheia, é honra mesmo, melhor do Brasil, hein? Quem é você, Rafa? Lucas Você concorda com ele? Cara, não sei, aí vai dele, né? Se ele falou, está falado É um dos colaboradores seus lá, Dael? É sócio É um sócio, ah, peraí, é colaborador e tanto, né? É, é isso aí Agora, essa fama aí de melhor polidor, vamos para a prática do negócio aqui, você capricha mesmo? Cara, é muito estudo, é muita prática, assim, não é desde ontem, é vários anos já a gente estudando É, fazendo acontecer, realmente, buscando cada dia mais, a gente está buscando, não a perfeição, mas sempre cada dia melhorar mais e mais De um modelo mais simples, vamos pegar um modelo mais simples, qualquer que seja Até uma Ferrari, uma Lamborghini, você capricha? Dá pra fazer esse trabalho? Ah, é lógico, tem que fazer, independente de qualquer carro, seja de 98, de 100 anos atrás, de 2024, Ferrari, Lamborghini, Volkswagen, Fiat, qualquer marca, a gente tem que caprichar, é obrigação Rapaz, o homem já poliu um veículo de 32 milhões, a aeronave, poliu avião também Um King, um King, a aeronave, ele pula avião Lá a gente tem dentro da empresa, a gente tem clientes que tem Ferrari, Lamborghini, tem McLaren Então isso aí é de prática pra ele, isso que eu falo que é o melhor Com certeza muita gente que está assistindo agora vai querer também o serviço da sua empresa Como chegar até vocês? Fica onde? Nós ficamos na Barão de Cotegipe, setor central, número 398 Setor central lá, a gente fica na próxima ali ao supermercado Supervi, um pouco antes do cartório Facinho de achar, no setor central ali perto da Praça Bom Jesus A coisa também acha no nosso Instagram, ou também entra em contato com o nosso número também Ou o Instagram, garegea, underlinea, ou o número 991-97-7123 Vamos chamar lá, dael, garegea, estou à disposição Parabéns pela premiação, e quem quiser encontrar o melhor polidor do Brasil, já sabe onde encontrar Garegea, né? É isso aí, obrigado O trofeuzinho não é ator não, aqui, é merecido Mostra lá o trofeu, é isso aí, merecido